Fala aí nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabuloso E hoje, gente, mais um de notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, galera, vamos falar aí sobre o mercado da bola, né, porque o Cruzeiro tá ainda se movimentando Tá em busca de contratações, tá querendo trazer mais jogadores e aqui a gente meio que, né, ainda não fechamos nosso elenco Lembrando, galera, que o Cruzeiro tá agora no recesso de Natal, a gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos especificando mais, né Só que o Cabuloso, né, viu também a negociação com o zagueiro Raul Gustavo do Corinthians meio que dá uma atrasada, demorar E o Cruzeiro já tá aí próximo de contratar o zagueiro Reinaldo do Goiás Jogador que disputou a última edição do Campeonato Brasileiro pela equipe Goiânia e foi um dos destaques da equipe, né Que foi muito bem aí na temporada, o Goiás, se não me engano, pegou vaga na sul-americana, né Porque foi muito forte mesmo, né, o Pedro Raul metendo o gol lá na frente E o Reinaldo lá atrás segurando a onda, né, e claro, grande contratação pro Cruzeiro aí Eu acho que é um jogador que, pô, chega pra brigar pela titularidade nessa defesa do Cruzeiro, né E a gente aí contratando esse tipo de jogadores assim, né, não tão badalados Jogadores ali mais baratinhos, né, igual foi, por exemplo, Oliveira Do Atlético Goianiense, né, que era reserva no Atlético Goianiense, mas era muito bom jogador Ele veio pro Cruzeiro titular e, porra, tá destruindo, né Isso aí, eu acho que são negócios bons que o Cruzeiro tá sabendo fazer E, claro, né, que tem muitos potenciais aí, né, dentro do nosso elenco Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião Então, galera, vamos falar aí sobre o mercado da bola Porque o Cruzeiro está próximo de anunciar o zagueiro Reinaldo como novo reforço pra próxima temporada O jogador de 25 anos disputou a última edição do Campeonato Brasileiro pelo Goiás E se destacou na boa campanha da equipe comandada pelo treinador Jair Ventura De acordo com números apontados pelo site Footstats, ele foi o terceiro atleta a ter mais rebatidas no Brasileirão Atrás apenas de Éder, do América, e Marcelo Benevenuto, do Fortaleza O avanço da Raposa no negócio foi informado inicialmente pelo jornalista Samuel Verandes e confirmado pelo Itatiaia E em fim de contrato com o Goiás, Reinaldo não quis renovar com o Esmeraldino E esteve próximo de acertar com o Curitiba até o início do mês Após entrar no negócio, o Cruzeiro deixou os paranaenses pra trás E é o favorito a assinar com o jogador neste momento O zagueiro passou pela base do Atlético Paranaense Ponte Preto Onde se profissionalizou em 2017, antes de chegar ao Goiás Onde fez 49 partidas como titular na última temporada Ele passou por Tombensa Juventude, Moreirense de Portugal também E claro, o Goiás aí, e agora tá vindo pro Cabuloso Tá fechando o contrato sim, viu galera, com o Cruzeiro E claro, a gente espera que esse acordo seja muito interessante pra nós Principalmente porque vamos ter muita coisa pra fazer na próxima temporada E claro, essa contratação aí, ela tem potenciais enormes A gente não sabe como que o Cruzeiro vai jogar ainda Se a equipe vai vir aí com 3 zagueiros Ou se vai querer mudar o esquema pra 2 E vai ficar daquele jeito Mas a gente torce pra que o Cruzeiro venha forte Pra que o Cruzeiro consiga montar um elenco competitivo E eu tô gostando da cara das contratações que estão chegando Eu acho que o Cruzeiro tá indo muito bem nesse quesito aí, né E claro, mano, o Reinaldo aí com os números que ele tem Números até melhores que de Raul Gustavo, né Alguns números eles ficam até iguais assim, né Em questão de números de jogos e porcentagens Mas é um zagueiro ali novo, 25 anos Tem potencial ainda de crescimento também E claro, né Muito bom aí, né Pra ajudar a gente pela temporada que ele fez no Goiás Tem condições aí de destruir aqui no Cruzeiro Na Série A também, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos, valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau Tchau.